Fala galera beleza hoje a gente vai tá fazendo aqui um abrindo a caixa esse negócio tá chamando re-unbox para de falar isso falar agora em português mesmo amiga abrindo a caixa e a gente vai tá abrindo essa caixa aqui hoje e eu vou contar um pouquinho todo abrindo a caixa que a gente conta um pouquinho da história de alguma coisa né então não é só abrir a caixa aqui e para aí acabou se não vamos lá vamos abrir a caixa e contar um pouquinho dessa história aqui dessa desse desse item e tem aí E aí para mim é um dos melhores de todos os tempos é um dos melhores jogos que eu joguei todos os tempos então você já tá sabendo que é um joguinho aí e eu vou tá mostrando aqui para vocês que jogo que é esse é o cara trouxe ele bem bem embalado bastante papel aí embalagem bem da hora é papel e mais papel e aqui tá o jogo embalado na saco bolha vir violentíssimo estranho achei eu achei esse aqui um pouco diferente se é o Mario 64 eu achei ele tá diferente essa parte aqui eu tenho um Mario 64 desse confesso a vocês que eu achei um pouco diferente E vamos lá com a história desse jogo né vamos abrir ele primeiro ele tá bem conservado segundo as fotos que eu vi lá no Mercado Livre eu comprei no Mercado Livre esse jogo né tá bem conservado vou abrir ele aqui para a gente ver como tá o estado dele o estado de conservação dele tá tá topado né a caixa tá bom em bom estado ele vem com o manualzinho do jogo ó tem o manualzinho do jogo em perfeitas condições e ver o jogo zero bala tá mostrando para vocês aqui aqui tá o negóciozinho dele né e aqui tá o jogo zero bala zero 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 nenhum nenhum detalhe ele tem detalhe foi agora pegando nele novo que só ele meu quando eu vi esse jogo assim bem novinho sem nenhum detalhe na lei boa não tem um risco na lei que tá vendo ó quando eu vi esse jogo bem novinho ficou meu irmão tá da hora e ele tá um verdadeiro completo isso aqui é um verdadeiro completo em box né é um verdadeiro cib né não que eu tenha essas frescuras mas mas ele tá verdadeiramente bem completinho ó ele vem aqui com a paradazinha do dele né tipo um nem sei o que é isso aqui é um conflitozinho dele né aqui ó e ele veio também com essa parada aqui ó da nintendo né manualzinho aqui da nintendo alguma coisa eu achava que tinha um posto e a caixa tá bem conservada ó e eu tenho um desse na minha coleção vou tá mostrando pra vocês aqui agora tá mostrando aqui pra vocês rapidinho só mostrando pra vocês aqui ó eu percebi logo de cara um detalhe na caixa né a caixa é vermelha aqui tá vendo ó ela é vermelha a caixa e aqui também tem um negócio vermelho essa aqui ela não é ó essa aqui ela é né meio que um transparente né e aqui atrás é um marrom então ele tem esse detalhezinho aí na caixa foi um dos detalhes que eu percebi né agora você vai perguntar joni por que tem esse detalhe na caixa e aí eu vou te responder agora mesmo sabe por que tem esse detalhe na caixa nem eu sei nem eu sei é porque um veio um um foi fabricado no japão pelo que eu tô vendo aqui um e dois é fabricado no japão agora tem um detalhezinho veio eu vou mostrar pra vocês tem um detalhe ó essa caixa aqui ó ela é transparente o jogo ele é milhão seller tá vendo ó ele é é milhão seller né é play choice milhão seller é isso mesmo o jogo ele tá milhão seller tá vendo ó ele tá milhão seller aqui e por que foi que eu comprei esse jogo se eu já tenho um esse ele tá em um estado de conservação bem da hora esse meu aqui também inclusive a caixa dele eu acho que tá até mais conservado do que a outra só que esse daqui meu ele tem um bugzinho de fábrica qual é o bug de fábrica joni tu montou a caixa fizesse alguma coisa não não montei nada eu já comprei lá sim e esse jogo eu comprei na época de um cara que tinha comprado nas americanas ou seja eu sou o segundo dono dele o cara comprou o jogo na americana inclusive ele tinha me dado até uma nota eu acho na época faz muitos anos atrás eu paguei 60 reais nesse jogo quando eu comprei só que ele vem com um bug de fábrica eu acho que por conta disso que a caixa é diferente não sei vocês viram que o meu cartucho lá ele é milhão seller né esse aqui ele vem ó ele veio com manual né mesma coisa o manual dele ele veio com panfletinho mesma coisa também ele veio com negócio mesma coisa também mas o jogo isso me enculcava que só a povo aí eu não achei resposta na internet até eu comprar uma 007 que também tá do mesmo jeito o jogo ele não tem a leiba com o nome milhão seller aí você vai ver tu montou não não montei eu comprei de um cara que comprou nas americanas na época isso nos anos 2000 acho e aí o que que acontece eu até tinha eu até tinha a nota desse jogo eu acho que eu guardei em algum lugar ele que ele me deu e aí o que que acontece eu comprei ele por 60 reais na época e já veio assim eu já peguei o jogo assim e eu tenho uma 007 do mesmo jeito eu tenho um cartucho de 007 eu também comprei ele e ele tá do mesmo jeito ele não tem é esse nomezinho million seller no cartucho isso me enculcava bastante apesar de eu ter aqui esse meu aqui também tá impecável inclusive esse galera esse aqui eu platinei eu tenho aí as 120 estrelas pego nele né pega peguei nele aí eu tenho aí 120 estrelas e né platinei que eu falo no sentido de termo de fazer tudo no jogo eu gostei tanto desse jogo que eu fiz isso aí Johnny por que tu já tem uma por que tu comprou outra cara pelo simples fato de eu gostar muito desse jogo e detalhe eu não tenho 2 eu tenho 3 eu tenho 3 Mario 64 né e aí o cara vai dizer cara tu é doido com 3 Mario 64 2 na caixa e cara eu gosto eu gosto existem jogos aqui na minha coleção que eu curto demais e que eu gosto de ter 2 né porque eu já tive o desprazer de quando for jogar um jogo o mesmo não tá funcionando né eu já tive esse desprazer de pegar um jogo você vê como eu gosto tanto eu guardo ele numa caixinha aqui de acetato né não é acrílico não meu amigo é um acetatozinho e como eu gosto tanto eu gosto de ter 2 jogos né do mesmo e aí eu até tenho 2 2 tinha né 2 Mario 64 agora eu tenho 3 e essa daqui essa daqui tá loose tá vendo é um million seller também só que o que que acontece eu fiquei muito triste velho que essa daqui ó eu sou um cara muito sei lá velho é meia noia da minha mente mas eu sou um cara muito perfeccionista assim eu gosto das coisas tudo perfeita e aí meu amigo um belo dia eu tô em casa que eu vou jogar esse Mario 64 aqui eu me deparo ele com uma travazinha de baixo quebrada tá vendo aqui ó aqui ó e foi do nada né eu não derrubei não sei se meus filhos derrubaram o cartucho e quebrou eu percebi que dois cartuchos meu tava com a travazinha quebrada e eu achava que isso só acontecia na Zelda Majora né que ela quebra bastante isso aqui mas não a minha Mario 64 que eu tinha isso aqui eu comprei no lote tá eu não eu comprei um lote de Nintendo eu comprei um Nintendo 64 com acho que 11 cartuchos inclusive eu postei lá no Instagram né cheguei a postar lá no Instagram essa aquisição eu não fiz vídeo dela mas eu postei no Instagram e aí eu vejo esse jogo eu fiquei triste que só quebrou aí eu queria ter ela em boas condições aí fui pesquisar na internet botei lá Mario 64 aí eu vi essa perfeita velho o cara tava pedindo nela negócio de 400 reais e eu vi que a turma tava pedindo tem gente pedindo mil conto nesse jogo velho aí eu conversei com ele tudinho aí ele fez um anúncio lá ele deu uma aumentadazinha no valor mas ele fez um anúncio com frete grátis né ele botou lá sem juros e eu cheguei a pagar 500 pau nessa Mario 64 aí Johnny foi caro que doideira do caramba tu já tem um jogo e pegasse outro simplesmente porque eu gosto e nem eu falei pra vocês eu já tive o desprazer de pegar um jogo meu aqui inclusive eu tô com um problema desse inclusive eu tô com um problema desse aí que é a minha castlevânia do Nintendinho o primeiro castlevânia do Nintendinho ele tá dando uma tela meia quadriculada assim aí ele fica dando um um emborrão na tela e eu só tenho um na época eu pensei em comprar dois aí não comprei fiquei protelando aquele negócio todo hoje tá cara pra caramba a castlevânia do Nintendinho a minha tá dando uma frescurinha e aí eu fiquei triste que só o outro caso que aconteceu foi numa jungle strike do Mega Drive né desert strike do Mega Drive eu acho não tô lembrado qual era que eu tinha acho que era jungle strike não lembro mas era esse jogo eu gostava só de jogar nele de um dia pra outro ele parou de pegar a Jurassic Park do Mega Drive também é uma street of race do Mega Drive que eu tinha eu acho que os cartuches do Mega Drive são os piores pra fazer isso eu já perdi uns quatro eu acho e aí você vai dizer assim ah mas tu perdeu porque tu não usava não a castlevânia usava ela direto direto mesmo a jungle strike também eu jogava bastante a Jurassic Park a Street of Rage que eu queria jogar direto cara e aí infelizmente em um belo dia fui ver o cartucho não tava funcionando mais então já tive esse desprazer como eu vi que não tava um preço barato né tava caro 500 pau num jogo desse comparado ao que eu comprei há mais de 10 anos atrás esse aqui eu peguei há mais de 10 anos atrás e ainda tá novinho mas eu falei pra vocês eu cheguei a fazer 100 estrela nele comparado a esse que eu peguei há mais de 10 anos atrás eu paguei 60 reais na época hoje eu paguei 500 conto mais ou menos esse aí é um anúncio sem juros beleza às vezes o cara fez um anúncio sem juros no Mercado Livre eu dividi em suaves prestações ele ele ainda botou o anúncio com frete grátis já foi com frete aí e o frete do Mercado Livre pra onde eu moro é caro né qualquer produto de São Paulo com esse tipo é caro e aí eu peguei esse joguinho aí pra coleção eu gosto e aí eu gosto aí você vai dizer mas por que tu pegou esse jogo pra coleção porque é simplesmente eu curto pra caramba talvez eu venda esse aqui né eu talvez eu venda eu faço algum rolo por algum jogo que eu não tenha possivelmente eu vou tá vendendo ele aí depois mas porque eu não vou ficar com 3 é doideira eu acho que 2 pra mim já tá de boa tem um e outro só de backup ali é pelo menos dos jogos que eu gosto eu gosto de ter isso é inclusive eu tenho aqui ó a Zelda Major a Castlevânia eu tenho ela aqui mas eu tenho outra também eu tenho 2 Castlevânia Dracoax Majoras eu tenho essa aqui e tem outra também eu acho que eu tenho é não tá na caixa mas eu tenho uma luz na verdade eu não sei onde é que tá mas tá por aí e a Ocarina of Time também eu tenho essa aqui e tem um tá vendo ó tem uma Ocarina of Time aqui ó se dá pra ver aqui mesmo eu tenho essa aqui e tem uma daquela caixa grande aqui ó tá vendo ó a caixa grande mas deve ter alguns então assim alguns jogos eu gosto de ter 2 de ter é 2 é é outros não outros eu não faço questão não só um mesmo tá bom tá entendendo principalmente jogos em mídia eu não gosto de ter tipo 2 jogos em mídia cartucho é mais durável mas mídia eu não vou pegar os 2 porque quando estragar vai estragar os 2 e mídia estraga muito mas o cartucho é mais grave para o cartucho dar um problema é difícil mas acontece a gente já peguei jogo que tava morto então pode ser que aconteça e aí por isso que em alguns jogos eu prefiro T2 e quando é um jogo que eu gosto muito aí é que eu procuro mesmo T2 né o caso dessa Mario 64 aí né pra mim T2 Mario 64 pra mim tá de boa e é um jogo que eu gosto muito inclusive uma vez eu disse em live eu falando com a galera eu disse em live eu falei ó a melhor Mario pra mim que tem é a Mario 64 e a turma quase me crucifica mas cara na época na transição ali dos jogos em 2D pros jogos 3D a Mario 64 ela foi um dos melhores jogos que que um dos jogos mais bonitos que se tinha na época pra ver é eu confesso a vocês que quando eu vi em revista né as revistas anunciando que ia sair o Nintendo 64 que ia ter a Mario 64 o o a vontade que eu tive de pegar o Nintendo 64 um dos jogos que eu queria ter pra poder jogar era o Mario 64 inclusive eu não cheguei a ter na época eu joguei ele só em locadora infelizmente né não cheguei a ter a Mario 64 na época mas era um jogo que eu gostava muito de de ter e o primeiro que eu tive foi esse aqui há mais de 10 anos atrás né eu conversando com o cara ele disse que tinha um que ia vender e aí eu oferecia a ele é um tempo por conta ele ia vender ele tinha que comprar por cento e pouco reais na época lá na americana e na época era muito dinheiro cento e pouco reais e ele me vendeu por sessenta conto e cara eu joguei esse jogo aí o bicho muito muito mesmo eu fiz 100 peguei 120 estrelas nele eu tenho sempre com mais de 120 com 120 estrelas então assim foi um jogo que eu curti muito a transição dele a transição do 2d para o 3d esse jogo é lindo ele é lindo a jogabilidade dele os efeitos sonoros né ele era muito da hora e assim foi um dos primeiros que eu vi pelo menos ter alguma gesticulação verbal não que ele movesse a boca coisa do tipo mas uma gesticulação verbal sonora né yahoo e eu gostava muito disso na época foi um dos jogos do nintendo 64 que eu mais joguei foi um dos jogos que fez parte da minha da minha época ali de adolescência né que já era adolescente na época ali mas foi um jogo que eu gostei muito de ter jogado e assim esses jogos que me trazem essa essa lembrança boa essa coisa boa essa 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 não digo nostalgia mas que traz um pouco das lembranças boas que eu tive na infância eu sempre curto jogar né e eu não quero perder isso é uma coisa minha eu não quero perder eu sou um cara que que nem eu falei eu sou até meio perfeccionista e eu quando eu vi o cartucho eu vi pô vou pegar a galera tá pedindo mil mil e pouco num jogo desse eu vou pegar esse aí comecei com o cara ele tava pedindo mais caro ele chegou a pedir mais caro eu pedi pra ele baixar um pouquinho o preço que era o que dava pra eu pagar era o que eu achava também que assim que não é que eu achava justo pagar isso mas é o que eu achava que dava pra eu pagar pra poder ter mais um esse jogo aí na minha coração apesar de ter um aqui e eu quis ter esse outro aí também e aí quem quiser falar né eu sei que muita gente diz já teve gente que chegou a a me criticar porque achava que só um bastava não precisava você ter dois de coisa né que se desse problema você comprava outro mas como eu vi que esse tava num preço legal aí eu assim no preço não é que tava no preço legal ele tava no preço que dava pra eu pagar aí eu peguei né comparado aos outros caras que tava pedindo mil oitocentos setecentos reais no jogo desse esse aí impecável tá impecável o jogo tá mais conservado se duvidar do que é que eu tenho é bem mais assim não tá bem mais mas tá mais conservado do que é que eu tenho é eu eu digo não vou fechar com o cara e peguei isso aí então é isso aí um pouquinho da minha história com a Mario 64 né foi um dos jogos que eu mais joguei eu conheci o jogo através de uma revista eu vi o jogo na revista vi a beleza dele a quantidade de cores que ele tinha eu achava muito bonito o visual do jogo em si eu achava muito bonito a jogatina também a jogabilidade dele eu achava bem da hora o efeito os efeitos de câmera eu achava legal também no jogo o fato de você jogar o Mario meio que um mundo né um mundo aberto e não é um mundo aberto o jogo ele é de uma forma linear né mas mesmo assim ele te dá uma ele te dá uma certa é digamos assim dá uma certa uma certa liberdade pra você poder explorar o game né você pode ir uma fase aqui outra ali por aí vai pega uma estrela nessa fase se você quiser ir pra outra pega outra você vai então ele te dá uma certa liberdade né não que ele seja um jogo de mundo aberto mas ele te dá uma certa liberdade e é um jogo que eu acho ele muito da hora velho ele é um jogo que eu acho bem da hora os efeitos cara se você viveu essa época né ali do da época da década de 90 e você jogou Mario 64 ali meio que no lançamento como eu joguei né com certeza uma coisa é certa você não há de negar e o jogo ele foi uma uma evolução muito e muito enorme na minha opinião foi uma evolução muito é importante também na parte dos jogos em 3d foi uma evolução 3d muito importante para a indústria dos games eu não lembro na época em que esse game foi lançado um jogo tão bonito 3d quanto ele hoje talvez você olhe para ele e veja que os gráficos são quadriculados você veja que o gráfico não tenha tanta beleza que nem tem o Mario Watson né que se for fazer uma comparação aí eu com alguns gráficos atuais mas para a época ele era o que a gente tinha de melhor de gráfico 3d na minha opinião é eu fiquei muito digamos assim é embelezado eu achei esse jogo muito bonito né Eu achei ele muito bonito, eu achei que o jogo ele era muito, muito, mas muito bonito pra sua época, né? Então, realmente, foi um jogo que eu curto. Eu acho ele melhor, não tenho vergonha, nem, 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 não ligo pra comentário. Mas eu acho ele melhor do que o Mario World e do que o Mario 3 do Nintendinho. Confesso a vocês que eu prefiro o Mario 64, né? Pra mim, são os dois melhores Mario que existem, o Mario 64 e o Mario Odyssey. E aí, porque eu acho o Mario... Eu acho que a minha experiência que eu tive com o Mario 64 foi tão boa, que até hoje, assim, por gostar tanto dele, quando eu joguei um Mario parecido, que é o Mario Odyssey, né? Só lógico que a exploração do Mario Odyssey tem que estar muito maior, né? Mas eu curti muito o Mario Odyssey. Tanto o Mario Odyssey quanto o Mario 3D World também, que foi outro jogo que eu zerei. E eu acho ele muito da hora. E detalhe, eu, pra mim, a Nintendo, ela é... Eu tenho uma paixão muito grande pela Nintendo, mas a melhor franquia da Nintendo, pra mim, é Zelda. Não chega nem ser Mario. Mas esse Mario aí, eu curti muito, mas muito mesmo. Tanto ele, quanto o Mario Odyssey, quanto o Mario 3D World. Ah, tu não quer dizer que tu não curtiu o Mario World, nem o Mario 3? Curti também muito, mas eu tive uma história melhor, digamos assim, com a Mario 64, né? Pelo menos naquela década ali de 90, a Mario 64, pra mim, foi o Mario que eu mais curti ter jogado. Então, essa é um pouco da minha experiência. O vídeo ficou um pouquinho grande. Esse, abrindo a caixa aí, ficou um pouquinho grande. Mas, de fato, é um... Quis mostrar pra vocês um pouco da minha paixão por Mario 64. O quanto eu gosto desse game. O quanto ele foi importante pra mim. Numa época ali que a transição 3D, né? Tava sendo muito... Até quem viveu aquela época, né? Tinha essa expectativa de ver gráficos bem realistas em 3D. Até pra quem viveu na época, né? Como eu falei, sabe que esse jogo foi muito importante pra indústria naquela época. Principalmente nessa transição aí, que teve do 2D para o 3D. Foi muito bonito ter visto esse game aí ser lançado. Beleza, galera? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou. Deixa o teu comentário aí, né? O que é que você acha de Mario 64? Bota aí, deixa aí teu comentário. Se você acha que tem o vídeo até aqui, bota aí. Hashtag Mario 64. E deixa o teu comentário o que é que você acha. O que é que você... Qual Mario você mais curtiu ter jogado. Fala um pouquinho aí da tua história. Que eu curto muito em saber também. Beleza? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou. Fui. Choose your destiny. Test your might.